E aí galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Pra você que não conhece, seja bem-vindo! Esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Saladinha e aqui atrás de mim, do meu lado, está a nossa criação de tilápias GIFT no sistema de criação intensiva no sistema RAS, que é o sistema de recirculação de água. E eu já faço uma pergunta aí pra vocês. Será que esse modelo de criação vai ser o modelo de criação de peixes do futuro? Por que eu tô falando isso? Surgiu mais uma, galera. Depois da doença de Ralph, a doença da urina preta, surgiu mais uma agora. A superbactéria que está atingindo as tilápias do Brasil. E esse vídeo a gente vai falar sobre isso. E hoje eu deixo essa pergunta pra você. Será que o nosso sistema de criação intensiva, nesse sistema de tanques elevados, com recirculação de água e tratamento de água, vai ser a criação do futuro? Eu acredito que sim. E eu acredito que sim, galera. Eu acredito que sim. E só lembrando você que a gente tem um curso que ensina você a fazer tudo isso aqui, ó. Aí na sua casa, seja ele em caixa d'água ou tanques elevados iguais a este. Monitoramento de água, qualidade de água, sistema de filtragem, tratamento do peixe, quantidade de ração, tudo nesse curso pra vocês. Tá aí, galera. No link na descrição. E ensino também a fazer esses tanques aqui, ó, no curso. Desde a fundação até o preparo e a soltura dos peixes. Não perca o curso, galera. Tá aí na descrição e também no primeiro comentário. Bora criar as bocudas. Desde ontem, o meu telefone tá torrando. Tanto mensagem no Facebook, mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp. E a galera está preocupada. Falou, Saladinha. Dá uma pesquisada sobre isso e grava um vídeo aí pra gente. Galera, eu tirei do site .gov.br essas informações e eu vou passar aqui pra vocês. A super bactéria que atinge tilápias no Brasil. Galera, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. No nosso sistema de criação, que é um sistema fechado. É um sistema de recirculação de água. Sistema com tratamento. Sistema que a gente tá vendo qualidade de água toda semana. É um sistema que é muito difícil a gente vai perder peixe por mortalidade, por doenças. Por quê? Porque é muito fácil a gente observar um peixe com doença e já retirar do sistema ou então entrar com o tratamento. Não é uma bactéria que também vem no ar. Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? E como a gente trabalha num sistema fechado, é impossível alguma bactéria desse tipo atacar o nosso sistema. E se atacar o nosso sistema, galera, é muito fácil resolver, porque é um sistema fechado, é um sistema de fácil acesso. Um sistema que você verifica a doença do peixe muito rápido e você entra com o tratamento. Graças a Deus, hoje a gente não precisou, aliás, até hoje a gente não precisou entrar com nenhum medicamento aqui na nossa criação. A não ser o tratamento que a gente faz direto, que é o sal grosso, que vocês acompanham aí. Que também mata bactérias, ele é anti-estressante, ele desestressa o peixe. Um peixe que não tem estresse, ele come melhor, não pega bactéria. Vocês entenderam, galera? Então é um sistema que você... é fácil o acesso, é fácil de você manusear, é fácil de você cuidar da saúde do peixe. Então, com isso aí, vocês podem ficar despreocupados. E eu tirei essa matéria aqui que está na minha mão, lá do site .gov.br. Então essa matéria é uma matéria de fonte confiável. Não é qualquer uma aí que eu estou vendo. A galera que está postando para mim, Salarinha, cuidado. Lá na foto tem assim, ó, super bactéria que atinge tilápias no Brasil. E na foto tem um cara segurando uma tilápia, cabocca aberta, cheio de ovinho dentro. Você vê que a tilápia está em perfeito estado de saúde. Só que quem não entende, que nunca criou um peixe, que nunca criou uma tilápia e sabe que a tilápia guarda os ovinhos ali na boca para a eclosão dos seus alevinos, vai achar que aquilo ali é uma bactéria que está saindo da boca da tilápia. Então, gente, antes de ficar postando essas fake news que as pessoas inventam aí só para ter visualização ou então para ter um engajamento no seu Facebook ou no seu TikTok, vamos parar um pouquinho e analisar. Então essa fonte aqui, essa é segura, tá? Eu vou ler já já para vocês, então, o que seria essa bactéria, tá bom, galera? Tem um outro lá também que a tilápia está com o olho inchado, que é a doença do Popeye. E aí o cara, super bactéria e tal, e posta a foto do peixe. O outro lá achou um peixe no chão seco e aí é super bactéria. Então, gente, vamos devagar aí nas postagens. Eu acredito que não compensa fazer uma coisa dessa, porque a doença de Ralph também já passou. Fizeram um auê danado e aí vai passando, né, galera? Então, a doença de Ralph é a doença da urina preta, que a gente gravou também um vídeo aqui falando sobre isso. Que era a doença lá do olhinho do peixe, lá que tinha até umas bactérias dentro do olho do peixe. Aquilo lá não existia, galera. Aquilo lá é um outro tipo de doença que eles associaram à doença da urina preta e é igual eles estão fazendo agora também com essa super bactéria. Então, essa matéria que eu vou ler para vocês aqui agora é uma matéria de fonte confiada. Vamos lá, galera? Então, ó, eu escrevi tudo certinho aqui, já peguei o meu óculos de leitura para ler para vocês também, porque era muita coisa para decorar. Então, vamos lá. Descoberta a super bactéria que atinge tilápias no Brasil. Graduada em Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, a Daiane Vanessi da Silva, identificou a presença da bactéria capenemunia em tilápia. A proposta era identificar os patógenos que estavam causando a doença na tilápia em sistema de criação e produção intensiva. Diz ela, Inicialmente, suspeitamos que os patógenos poderiam ser de bactérias do gênero Francisella sp, que é muito comum e extremamente virulenta para várias espécies de peixes. Porém, com as análises iniciais, descobrimos que a bactéria que estava causando a doença aos peixes era a K-pneumoniae, a Clebicela pneumoniae. Essa descoberta foi surpreendente e preocupante, pois essa espécie de bactéria é muito associada às infecções humanas, principalmente aqueles que são internados em hospitais. Essa doença causa vários tipos de infecções, desde infecções urinárias, infecções hospitalares, septicemia e pneumoniae. A K-pneumoniae é especialmente difícil de tratar, porque elas possuem diversos fatores de virulência. Formam biofilmes facilmente, têm alta capacidade de disseminação e desenvolvem resistência a antibióticos com facilidade. E com a bactéria identificada, a proposta da pesquisa foi ampliada, procurando determinar os possíveis problemas que as bactérias causou e poderiam causar em peixes de produção, bem como avaliar tratamentos possíveis para evitar a disseminação para outros peixes. O Laboratório de Microbiologia e Parasitologia de Organismos Aquáticos do Centro de Aquicultura da Unesp recebe amostras de peixes de todo o país para a realização de análises diversas, incluindo monitoramento de possíveis patógenos associados à piscicultura. O material recebido é uma rica fonte de pesquisa científica que constantemente é realizada. As pesquisas nesta área são de extrema relevância, visto que no Brasil a aquicultura gerou em 2021 uma receita de R$ 4,7 bilhões. Tudo sendo através da tilápia, responsável por mais de 60% de produção nacional do peixe. Portanto, qualquer desequilíbrio no processo de produção, incluindo infecções bacterianas nos peixes, causa grande preocupação, tanto por questões econômicas, quanto a questão da saúde pública. E a possível causa da infecção de peixes pela bactéria está relacionada ao fato desta ser encontrada em diversos ambientes e faz parte da microbiota do solo e de corpúsculos na água. No Brasil, como a maior parte da produção de tilápias é realizada em tanques redes, em pequenos, médios e grande escala, E estes são localizados em represas, rios, braços de rios e o despejo ilegal de influentes, tanto doméstico quanto industrial, nesses ambientes é comum, o que possivelmente está causando a contaminação dos peixes de produção por estes estarem mais estressados e imunossuprimidos. E agora, saladinha, o que os piscicultores podem fazer agora? Vamos lá. Bom, quando uma doença aparece, alguns produtores de peixes com o menor nível de informação ofertam antimicrobianos sem ao menos identificar qual patógeno está comprometendo a saúde dos seus animais. E essa estratégia é muito arriscada, porque os antimicrobianos podem não ser efetivos para as bactérias, especialmente quando não são comumente encontradas na piscicultura. Isso é mais preocupante ainda, porque pode-se estar criando cada vez mais bactérias resistentes aos antimicrobianos, agravando ainda mais a situação. O ideal é sempre procurar um laboratório de diagnóstico para que seja feito análises adequadas para a identificação dos patógenos e também o tratamento adequado. Está aí, meus menininhos, a matéria certa lá do site .gov.br. Eu acredito que vocês não devem se preocupar. Os criadores de peixe aí, meus amigos piscicultores, não devem se preocupar com isso agora. Porque se tem a bactéria, com certeza também vai ter a cura depois. Não é verdade, galera? Então, o que eu falei nesse vídeo aqui, galera, é totalmente seguro. Então, pode comer peixe? Pode comer peixe. A gente estava bem preocupado com a doença da urina preta, não estava? Passou, galera. Ninguém fala mais nisso. Eu acredito que deve ter muita fake news em cima disso aí também. Não que a bactéria que a menina lá encontrou não exista. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, é que muita gente vai aproveitar agora dessa fase espalhando aí mais fake news do que realmente do fato de a bactéria ser encontrada. A bactéria lá no site não está falando que se você comer o peixe, você vai morrer. Não é verdade? Então, é uma super bactéria que atingiu aí a criação de tilápias no Brasil. Só que eu conversei agora com o meu amigo piscicultor lá de Zacarias. Ele falou para mim, olha lá, daqui está tudo normal. Ninguém está falando nada sobre isso. Não tem nada aqui a respeito dessa bactéria. Os peixes aqui estão tranquilos. Então, galera, é muita fake news demais. Pessoas querendo se aparecer em uma oportunidade que pode afetar outras pessoas. Não é verdade? Então, vamos devagar. Tá bom, galera? Então, eu acho que tem muita gente querendo vender carne também. A tilápia deu uma subida de preço agora. Então, aí o que acontece? Opa, vamos aproveitar que a menina lá achou essa bactéria e vamos começar espalhar um negocinho mais aí para a galera ficar com medo. Porque a gente precisa vender carne também. E a gente precisa aqui também vender a tilápia, galera. Não é verdade? Então, existe também a doença do boi. Existe a doença da galinha. Existe a doença do porco. Não é verdade? Então, tem a doença do peixe também? Tem a doença do peixe, mas também existe a cura. Não é verdade? Então, é só procurar aí um laboratório. Viu alguma coisa diferente no seu peixe? Vamos lá. Pega o peixe, leva no laboratório, faz uma análise e faz o tratamento dele. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo aí. Fico por aqui, deixando para vocês aí um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Então, se Deus quiser. Valeu, galera! E só lembrando vocês que a gente tem um curso também que ensina você a fazer tudo isso aqui. Você criar o seu próprio peixe aí na sua casa. Peixe com qualidade. Se você tem medo de comprar peixe, comece hoje mesmo a criar o seu peixe aí na sua casa. É isso mesmo. Acompanha lá o curso do Saladinha. O link está aí na descrição, meus menininhos. Olha que lindo! Aô, mitela! Aô, mitela!